Ela põe o celular ali e tava fina, mas não estava. Tem que gravar, tudo bem vinhas. Aqui no Window. Estamos todos aqui no Hotel Window. E eles setem-se a câmera. Eles filmam-se, eles setem-se. Eles vão mover em ruas. Tudo bem, começa com o namoro, tudo bem, aí depois dá nisso. Aí é só apresentar então esses três chicas pra ele tirar mais tarde, tá? Tá. Milena, ela é super legal. Ela trabalhou tarde na noite, e ela está de novo esta manhã. Eu não sei como eles fazem isso. Mas grande serviço aqui no Window. Nós vamos entrar pra fazer ser verdade dentro de você. Nós vamos entrar na voz. Nós vamos ter uma voz. Nós vamos ter uma voz de Deus. Um momento de cada instante. Vamos ouvir. juntosен-se aigma. T vemos tecnique ali… Vigilangos e briga. angejando em um trabalho c hartaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ele nos resgatou Ele nos conhece São dois setes de twins aqui. Vamos lá, vamos lá.